Olha, a Prefeitura vai convocar médicos para o enfrentamento da dengue, chikungunha e zika aqui na capital. Vamos saber como que isso vai ser feito, se são novos profissionais, ou se já fazem parte, por exemplo, da saúde municipal, com a Patrícia Piaça. Pathy? Mano, são 60 novos médicos, nessa convocação já foi publicada no Diário Oficial do Município. Quem vai dar os detalhes pra gente é a Sinara Matias, que é superintendente de gestão de rede da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Goiânia. Sinara, bom dia. Qual o objetivo, a importância da convocação desses médicos? Como que vai funcionar? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos. Esses 60 médicos, eles vão atender nas unidades de atenção primária, um terço pra cobrir os nossos déficits, o restante pra dar essa assistência qualificada às nossas ações de atenção primária. Uma forma de descentralizar também o atendimento? Isso mesmo, visando que o usuário que tem sinais e sintomas de dengue procura a unidade mais próxima da sua casa. Além desses 60 médicos, Patrícia, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Prefeitura de Goiânia, também disponibilizou testes rápidos de dengue nas unidades de atenção primária e também medicamentos para hidratação endovenosa e insumos necessários. Qual a situação de Goiânia hoje? O Estado decretou situação de emergência no começo de mês de fevereiro. Como que está a Goiânia? Goiânia hoje nós temos 3.800 casos prováveis e 3 casos de óbitos em investigação. Agora, é sempre importante fazer o alerta também, o Poder Público está trabalhando pra melhorar essa situação da doença aqui na cidade, mas é importante a população também fazer a parte dela. Com certeza. Aí eu convoco toda a população pra participar junto conosco. Então, você, deixe 10 minutos do seu tempo, faça uma vistoria na sua casa. Lembrando que 75% dos criadores do mosquito que transmite a dengue, a zika e a xingucu estão nos domicílios. Então, você morador, você que está nos assistindo, deixe 10 minutos, olha atrás da geladeira, olha no ralinho, veja onde tem água parada. Então, eu acho que é uma ação conjunta, a população toda precisa nos ajudar pra diminuir esses números de dengue, zika e chikungunya. Agora, aquela pessoa que está passando mal, sentiu ali que pode estar com dengue, qual que é a orientação? Porque muitas vezes se busca ali o SIAMES, o CAIS, a UPA e agora vai ter esse atendimento também na atenção primária, né, nos centros de saúde da família. Qual que é a orientação? Qual lugar ela deve procurar? Então, muito importante essa pergunta. Do primeiro ao terceiro dia da doença, é que o teste rápido é mais eficiente. Então, se você está com febre alta, está com dor de cabeça, dor no corpo, procura as unidades de saúde. É o postinho perto da sua casa. Procure lá, você fará o teste rápido. Se detectar dengue, você vai ser orientado a fazer uma hidratação oral ou a fazer uma hidratação endovenosa. E fazer todo esse monitoramento necessário pra que essa doença não evolua pra um caso grave. Muito obrigada pelas informações, Manu. Reforçando, então, 60 novos médicos estarão atuando na atenção primária, né? Essa unidade de saúde da família, centros de saúde também, isso pra descentralizar aquele atendimento que muitas vezes o pessoal procura direto a UPA, o SIAMES, o CAIS. Então, é um reforço nessa atenção primária e muito importante a hidratação, né? A gente sempre fala sobre isso. Quem sentiu ali que pode estar com dengue, procura a unidade de saúde e se hidrate bastante, que é a melhor forma de melhorar a doença, principalmente ali no início, Manu. É, o repouso e a hidratação são fundamentais pra combater a dengue, também a zika, também a chikunguína. Agora, sem dúvida que esse reforço também dos médicos vai fazer toda a diferença. Obrigada, Pathy, pelas informações. Obrigada, Pathy, pelas informações.